Salve loucos! A Anatel, na terça-feira do dia 17, realizou uma operação que apreendeu mais de 23 mil produtos irregulares ou não homologados. Então vou ler pra vocês aqui agora a nota que foi publicada no site oficial da Anatel, beleza? A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, realizou nesta terça-feira, no dia 17 do 9, uma grande operação de fiscalização em 11 estados, junto a distribuidoras de equipamentos e empresas de produtos de telecomunicações. Então a Anatel realizou essa operação junto com empresas, junto a distribuidoras de equipamentos de telecom. Então aí tem nomes de grandes distribuidoras de equipamento envolvidos também nessa fiscalização da Anatel, certo? Vamos lá! E produtos de telecomunicações? Para lacrar ou apreender equipamentos não homologados e não certificados, as ações desta terça-feira resultaram em mais de 23 mil produtos irregulares lacrados ou apreendidos. Os principais tipos de produtos irregulares foram equipamentos óticos, transeptores de radiação restrita, acredito que seja produtos via rádio, se eu falei besteira comentem aí o que é, transeptores de radiação restrita e TV Box, aqueles desbloqueadores de canais, né? A operação continua nos próximos dias. Então a gente viu aí que foram apreendidos 23 mil equipamentos irregulares, né? Acho que a maioria dele aí foi produtos óticos. A gente tem que ver como é que foi essa contagem, 23 mil é muito equipamento. Mas a gente sabe que se for contar, vai, se cada uma tinha mil conector, mil, 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 daqui a pouco tem empresas aí que tem 10 mil conectores aí. A minha vez tinha 10 mil conectores irregulares, eles já contam um por um. Devia contar como um lote só, certo? Então talvez possa ter um certo sensacionalismo nessa notícia, né? A gente sabe muito bem como é que funciona isso. Vamos seguir aqui. As ações envolveram 55 fiscais divididos em 20 equipes. Os fiscais atuaram nos estados das regiões Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, Amazonas, Goiás, Pernambuco, Piauí e Tocantins e tiveram por base denúncias recebidas pela agência. Para dar suporte às equipes de campo, coordenar os trabalhos e consolidar o resultado, foi instalada uma sala de situação em Brasília. Então para toda essa operação foi instalada uma base em Brasília, para dar suporte para esses 55 fiscais que estavam divididos em 20 equipes em campo. O objetivo da operação foi coibir a comercialização de produtos para telecomunicações irregulares por empresas distribuidoras, fornecedoras e importadoras. Então, um pause aqui. Essa ação foi feita a Anatel junto a distribuidores, né? Para coibir fornecedoras e importadoras. Grandes empresas, né? Que tem seus produtos homologados aí, faz homologação pela Anatel. Eu não sei o valor para homologar um produto na Anatel. Eu sei que é muito caro, porque eu já perguntei para algumas empresas, eles me falaram isso, que é uma burocracia tremenda. Porque o produto passa por diversos testes, né? Diversos testes de qualidade até o produto conseguir receber o selo da Anatel. E acho que eles não acharam justo vir uma empresa chinesa, uma importadora, pegar um produto e só dar na mão do provedor. Sem o selo, assim, etc. Um exemplo, uma empresa... uma situação bem simples aqui. Uma empresa vendendo uma caixa a 200 reais, vem um outro importador e vende essa caixa a, sei lá, 80 reais. Com certeza, essa empresa que homologou o produto e está vendendo o produto a 200 reais, não vai gostar disso, né? Vai perder muito cliente. É como você, provedor de internet. Você é um provedor todo regularizado, todo homologado. Você não vai deixar um provedor que não tem homologação, que não tem credenciamento, que não tem compartilhamento de poste, que não tem link homologado, chegar e entregar a banda aí na sua cidade e começar a tomar os seus clientes, né? Então, na minha opinião, a Anatel está certinho. Os distribuidores que são homologados estão certinho. É como eu sempre bato aqui na tecla pra vocês, né? Produto tem que ser homologado e com nota fiscal. Tá bom? Então, essa é a sua primeira notícia, tá? Mais séria da semana. Tem mais algumas que eu vou trazer aqui durante a semana pra vocês, que aconteceu aí, que eu vou contar algumas operações que a Anatel fez junto com a polícia civil e também com alguns grandes operadores em algumas cidades aqui da Zona Oeste de São Paulo. Assim, esse é um assunto muito polêmico, né? Há quem defenda, né? Que não, tem que ser só produto homologado, igual eu defendo, né? E há quem acha que o mercado deva ser aberto, né? Compre aonde que quiser compra, importa, não importa, atravessa a fronteira, não atravessa, né? Há quem tem a sua opinião também. Eu quero que você comente aqui nos comentários qual é a sua opinião, tá? E se você foi um fiscalizado dessa operação, eu quero que você comente aqui também como que foi a abordagem da Anatel, desses fiscais, né? Se você é um distribuidor, se você é um provedor, como que foi a abordagem desses fiscais com você. Então, beleza, loucos? É esse o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante, nos ajuda muito. E uma dica, compre produtos com nota fiscal e homologado pela Anatel, tá? Eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo aqui, o link que vai direto para o site da Anatel, para você ter acesso a essa nota completa publicada pela Anatel. Fechou, loucos? É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço.